Hello amigas e amigos! Gente, o vídeo de hoje é treino na academia que estão me pedindo muito, vou fazer meu treino de perna de novo Mas dessa vez vai ser um treino completo pra vocês, ó, não vou dar ninguém, só vou dar ninguém no braço, eu vou fazer O que que eu como antes pra academia, o que que eu como depois da academia, se eu uso alguma coisa pra ir pra academia e tudo mais Eu vou mostrar pra vocês agora Eu tô usando, gente, muita cinta e creme, essa cinta aqui é a que modela, essa aqui é a que faz suar E esse creme aqui é top, eu vou usar tudo pra vocês Mas quando fica feio, usa cinta e tudo mais, não marca, né? Gente, fica horrível Mas os crushes, a gente tem que ir no horário que os crushes não tá, porque as pessoas vão olhar e falar assim, nossa Ah, e eu treino na bio e quem quiser treinar lá, fala que veio aqui comigo, que tem 20% de desconto e ou plano reduzido de 140 reais Então vai começar Gente, então, primeiro de tudo, eu pego o creminho, esse aqui, ele é azul ali, ele é muito tiroso Eu esfrego na barriga inteira, é que eu tô com perguntei pra usar a barriga pra vocês Agora, gente, eu vou pegar a cinta que soa primeiro e vou apertar ela aqui Sabe por que eu ponho a primeira que soa? Pra minha barriga soar primeiro nela Depois eu vou pegar essa cinta aqui, que é aquela que modela E vou fechar ela na minha barriga também E fica assim, ó Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comer antes de ir pra academia Então, gente, antes de ir pra academia, eu vou pegar o leite e a banana, ó Uma bananinha, vou tacar a banana Vou tacar o leite Vou pegar gelo, porque os leites aqui em casa ficam tudo fora da geladeira E vou tacar, ó, 1, 2, 3, 3 pezinhas de pedrinha de gelo E eu vou colocar BCA junto Agora mexe tudo E tá bom o sorvetinho Gente, agora eu tô indo pra academia e vou filmar só lá Então, gente, já cheguei aqui na academia Eu vou começar fazendo avanço no Smith com 20kg de cada lado 3 séries de 12 E logo em seguida eu vou pegar dois halteres e vou fazer avanço Sem peso, sem nada, só com os halteres na mão Então vai Gente, agora eu vou fazer cadeira extensora Eu vou fazer 3 séries de 15, 10, 8 Então eu vou fazer uma série de 15, depois 10, depois 8 Depois 8 séries de 15, depois 10, depois 8, tá bom? Então vamos comigo Gente, em todos os intervalos de treino Eu falo bastante água pra hidratar Agora eu vou fazer um aparelho muito títico Deixa eu ver Cixi Squats Gente, agora eu vou lá pro leg Que pega bastante quadríceos Por isso que eu amo Uns 3 e 12 também Igual todos os que eu fiz Menos a extensora e vamos que vamos Gente, agora eu vou fazer a abdutora pra vocês Ela pega bem essa parte aqui do posterior do canto Onde eu mais odeio que eu tenho um buracane aqui E vamos comigo Gente, pra finalizar eu vou fazer a passada Não tem série nem nada É vai e voltar E eu vou mostrar pra vocês agora Bom gente, eu fiz todos os exercícios aqui na bio Não esqueçam do descontinho que eu dei pra vocês E agora eu tô indo pra casa Vou fazer frango, batata, doce, whey E vou mostrar pra vocês Já saiu da academia e já troquei de roupa Porque gente, só assim Quando eu me sinto feio com alguma blusa Eu tenho que tirar Eu tenho um tique com essas coisas Mas tal Eu vou tomar o meu wheyzinho Vou até deixar o contato aqui de quem eu comprei Aqui na descrição do vídeo Eu sempre tomo essa mesma marca que eu amo E é de cookie Vocês sabem que eu só gosto de cookie E depois de uma hora De 40 minutos mais ou menos Eu vou comer frango e batata doce Os dois juntos Mas pan, você não enjoo, não sei o que Gente, eu não enjoo Mas óbvio que tem dia que eu prefiro comer um chocolatinho Quando eu chego na academia Do que frango e batata doce Mas eu sempre como E lembrando, mais uma coisa Gente, o que vocês tem que fazer é como um profissional Faz muito tempo que eu treino já Vocês não podem sair pegando Ai, qualquer treino eu vou fazer Tem que saber Tem que pedir ajuda de quem sabe Agora eu vou falar minhas medidas pra vocês E vou mostrar Vou colocar aqui no cantinho meu Antes e depois Como eu era magrinha Então vai Gente, vou passar as minhas medidas agora De busto eu tenho 88cm Cintura 67cm Quadril 98cm E coxa 59cm Eu fiz colinha porque eu não tava nem sabendo disso Vou tacar uma foto aqui agora Nesse cantinho de como eu era antes E desse cantinho vai aparecer eu depois Eu era muito magacelinha Comecei com 16, 17, 18, 19 Mais ou menos 4 anos 16 pra 17 eu comecei Não pegava muito firme não Gente, mas o meu segredo é que vocês Se alimentem bem Treinem bem Treinem certinho Não adianta Tem que ver o que vocês querem Eu quero criar corpo Tem gente que quer perder Quer definir Eu não quero definir Então cada um tem Cada um é cada um Eu prefiro pegar mais peso E menos repetições Porque eu vou ganhar E tem gente que prefere pegar menos peso E mais repetição Pra definir Quero deixar um aviso pra vocês Ontem eu assisti um filme Que é a minha inspiração Gente Vocês não perguntam Se você tem uma inspiração Esse filme é a minha inspiração Chama Gigantes de Aço Eu vou ver até se eu consigo Colocar o pedacinho Que eu vou contar agora Pra vocês Já viram aquela parte Do menino Que ele quer muito Aquele robô Que tá enterrado na Que ele tá chovendo Tá enterrado ali no barro E o pai dele Fala assim pra ele Ah, você vai pegar o robô Sozinho então Porque eu vou pro carro Vou pro caminhão E o menino Fica a madrugada toda lá Tirando Cavando Tirando o robô De lá de dentro E quando é de manhãzinha O menino aparece Com o robô Arrastando Super menino pequenininho Ele foi atrás do sonho dele Ele pegou o robô Depois disso, gente Ele começou a ganhar Muito, muito, muito dinheiro Imagina se a gente fosse Deixado o robô lá E é o que eu falo pra vocês Não desistam de vocês Tentem antes de falar Que eu não consigo Se você não conseguir Da primeira Da segunda Da terceira Da quarta Da quinta Você vai conseguir Igual a academia, gente Se você vai pra academia Ai, comecei um mês Ai, não tô vendo Resultado em um mês Vou parar Não, para, gente Continua Eu no começo da minha academia Ficava assim, ó Que porcaria Não vou ter resultado nenhum Nem vou mais continuar Depois eu falei Meu, quer saber Não é do dia pra noite Que vai acontecer Então eu vou continuar Eu continuei Eu quero que vocês continuem Se vocês começarem a academia Não desista Não desista dos sonhos de vocês Com certeza que vai acontecer um dia Igual tá acontecendo comigo Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E um beijo Maramban Isso no meu coração Beijo